Muito bem, vamos agora até Campo Grande, nos estúdios da CBN, para saber o destaque por lá, na capital, Campo Grande, comigo aqui, o Gerson Vassoff. Bom dia, meu caro Gerson Vassoff, o destaque nesta manhã de quinta-feira, véspera da véspera do final de semana, recesso de Natal, enfim, a informação está contigo, meu irmão. Bom dia para vocês, para todos aí de Três Lagoas, vamos falar então de final do ano, vamos falar do Natal, né? Eu não sei como é que está a expectativa para vocês aí em Três Lagoas, sobre como vai ser o presente nesse Natal, se vai ser só uma lembrancinha, se vai ser um presente realmente mais caro, mas é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Porque aqui em Campo Grande, o PROCON Municipal realizou uma pesquisa neste mês que mostra a intenção de compras para o Natal, com a participação aí de 334 consumidores que foram entrevistados, tá? A pesquisa aponta aí que 67,7% dos entrevistados devem presentear esse Natal, enquanto 21% afirmaram que não pretendem comprar presentes, tá? Conforme a pesquisa, ainda conforme essa pesquisa, 37,2% dos entrevistados vão presentear os filhos, 24% dos cônjuges e os pais, tá? A pesquisa ainda revelou que 48,2% dos consumidores pretendem gastar entre 100 a 200 reais, então a maioria das pessoas que vão presentear alguém no Natal vai variar aí nesse valor de 100 a 200, tá? Agora, falando ainda sobre os gastos, 27% pretendem gastar até 100 reais, então uma grande maioria também, cerca aí de 30% vão gastar pelo menos 100 reais, mas a maioria 50% de 100 a 200. Ainda falando sobre isso, 18,2% vão gastar entre 200 a 500 reais e 5,9% vão gastar mais do que 500 reais neste Natal, tá? Ainda tenho mais informações para vocês, porque a Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços, a CNC, divulgou neste mês também resultados da intenção de consumo das famílias, tá? Para esse mês de dezembro, então aí é uma expectativa, uma pesquisa também que eles fazem, tá? De acordo com eles, em Mato Grosso do Sul, conforme a pesquisa, o índice apresentou aqui em Campo Grande, tá? Isso aqui para Campo Grande apresentou um índice de variação de menos 0,3%, então a intenção de compra aqui em Campo Grande, comparado com outros anos, apresentou menos 0,3%, tá? Sendo uma redução aí de 0,7% entre famílias cuja renda é de 10 salários mínimos ou até 1, ou até 10 salários mínimos mesmo, esse é o assunto, tá? E para Mato Grosso do Sul, a intenção de compra continua a mesma do ano passado, então não teve muita variação como Campo Grande, que teve um pouquinho dessa redução. Bom, não sei como é que está para vocês aí em Três Lagos, mas aqui em Campo Grande, ainda mais mesmo com essa redução, o pessoal está disposto a gastar neste Natal, viu, Isabel? Por aqui também, viu, seu Gerson, por aqui também o pessoal está no comércio, está comprando, a economia está aquecida, o pessoal realmente está gastando aí, e ó, você que está em casa, nos acompanhando, no trabalho, onde quer que seja, pode ter certeza que vai receber um presente sim, viu? Por que eu tenho visto aí, desde segunda-feira estou indo ao centro, à noite, acompanhando ali a movimentação aqui em Três Lagos, Gerson, o pessoal está na rua comprando e gastando. Gerson, obrigado pela sua participação, meu irmão. Até amanhã, uma ótima tarde de trabalho para você.